Você quer morrer, né? Não é possível! Vem vir pra você! Não é uma foto, é um bicho! Ah, tô morrendo! É um bicho! Porque todo mundo parado Vem sair na foto! Vem, vem, tira! Vem, vem! Peraí que eu tenho que acender de novo! Peraí que é uma vela muito rápida, esse é o chapéuzinho de aniversário pra minha mãe Nossa, é razão! É... Vocês estão suadas, gente! Pega logo essa porra desse bolo! Pra gente fazer aula! Você vai fazer aula hoje, cara? Olha como a gente anda bem bom! Gente, mas é isso! Piu, eu sou super patinadora, mega! A gente patina naturalmente! É! É de família! Todo mundo patinando, olha! Guilhermei! Para de graça! Nossa, tá filmando isso, pô! É a nossa música! Sinto super natural! Super natural! Porque aqui e lá, você não sabe que você está perdendo! É verdade, Camila! Nem respondeu o meu convite! Vai morrer, quer morrer, Camila! Você também viu Gabi, Tom, todo mundo que eu tenho! Nossa, tem todo mundo! Todo mundo, todo mundo! E a Luísa, Jimmy, Patrícia, Jimmy, Dani, Sacomano, Vivi, Costa! Não vou nem dizer! Mas o importante é que ele está bombando, entendeu? Brida, Jô, Descane! É, todo mundo! Descane, dois! Todo mundo! Todo mundo! Lori, Lori, nós é happy! Nós é happy! Nós é happy! Porque eu sou happy! Beijo, no ombro! Nós é assim, Patrícia, não! Beijo, no ombro! 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 Que está na vida Que está na vida